Fala que esse placa é preta, velho. Puxa que menina... Eita porra! Salve rapaziada, dei dois olhando a área, tudo bem com vocês? Bom, vamos ali passar o Frank lá no Dino, vamos ver quantos Pocotó vem. E fazer um videozinho aí pra vocês aí, ó. Daí o Arthurzinho aqui. Salve aí. Conjunto. E vamos ver, mano. Vamos ver do que eu fui capaz, né? Vamos ver qual que é a boa do Frank, francamente. Abasteceu o monstro, né, Pia? Ver qual que é a boa, né? Usar pra dar tudo certinho. 50 de... E usar pra dar tudo certo, né, Pia, velho? Fala aí. Espera aí, mano. Explodiu o motor dessa p*** agora. Deus me livre, fale isso não. Nossa. Vamos ver quantos que vem. Chegar lá na GravaMars. Ah, p***. Chegamos aqui na SuperSonic, galera. Passar no dinamômetro aí, ó. Você tá doido. O jetão. M de potência aí também. E a brincadeira é diferente, hein, filho. Chama. Ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. É pesado, o jetão aqui deu 237 de roda e 200 e... Se você quiser alguma coisa de motor, sei lá... Tá bom, velho. Tô ansioso, velho, pra passar. Tô ansioso e com medo. Foda, velho. Mas seja que Deus quiser, velho. Tô puxadinha só e... Já era, já tô feliz. Só pra saber mesmo, pra ter ciência, né? O que nós fez... Já era, galera. Certo. Queria ter passado o meu, porque tava vazio. Ah, mas na época eu não tinha... Mas aí a gente conseguiu acertar, né? O meu carro tá sem sonda, sem nada, velho. É só pra passar pra ver quanto que tem mesmo. Mas depois eu compro sonda. Já era. Aí... Vamo tentando acertar mais fino, né? Deixar ele mais redondo. Mas é isso aí. Logo é mais. Deixar ele mais. Atenção Vamos lá. 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 A pesão é o Frank. É isso aí, rapaziada. Você é louco. Só nas rodas. Vamos lá. Vamos lá. Aí não vai ajudar. Você sempre quer mais. Você sempre quer mais. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, menina. É isso aí. Dois conto. É isso aí. 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 Valeu, ó. É isso aí. 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 É isso aí.